Com manchas de sangue nos bancos e os vidros furados à bala, o carro que o casal de namorados e a mãe de um deles estavam passou por uma perícia logo pela manhã na delegacia de Maringá. A perfuração de um tiro no encosto de cabeça do banco traseiro também foi encontrada e um projete no interior do veículo, sujo de sangue, recolhido para análise. A princípio, nada de irregular havia sido encontrado no veículo. O crime ocorreu durante a madrugada, perto das três horas. O jovem, que conduzia o ômega, a namorada e a mãe dela, haviam acabado de sair de uma boate na Avenida Serro Azul, na Zona 2, em Maringá, quando ainda na mesma avenida foram surpreendidos pelos ocupantes de um Fiat Uno, que efetuaram vários disparos. Os três foram feridos. O jovem ainda conseguiu fugir com o carro e procurar socorro no HU de Maringá por meios próprios. A polícia registrou o caso e a motivação do crime, pelo que já foi apurado, pode estar ligada a uma briga passional ocorrida na boate. Esse pessoal estava nessa casa noturna, ali na Serro Azul, se divertindo. Acabou um outro rapaz mexendo com a namorada, discussão já está comprovada, nós já checamos, houve discussão, houve bate-boca, praticamente briga. E aí, na sequência, na saída, quando estava indo embora, esse namorado com a sua namorada e a mãe da sua namorada, acabou sendo alvo de disparos de arma de fogo em face do seu veículo e que atingiu os três, graças a Deus, de raspão. Claro que nós já praticamente bem encaminhada às investigações, porque tem motivação, tem quem que estava lá, nós já estamos levantando quem estivesse lá. Então, em breve, esperamos aí solucionar esse caso. Tudo isso em virtude de quê? Provavelmente, porte de arma, bebelança, eventual uso de drogas, talvez não nesse caso. Isso tudo fomenta, fica uma causa explosiva, fica uma panela explosiva e acaba motivando, decorrendo, por consequência, esse tipo de atitude. As informações do hospital são de que as vítimas já deixaram a unidade. Eles devem ser intimados a prestar depoimento à polícia já nos próximos dias. Os suspeitos de terem cometido o crime podem ser presos, de acordo com a polícia, a qualquer momento.